Fala pessoal, beleza? Murilo Daguiar. Estamos com esse trailer Coruja 3.0. Estamos indo embarcar ele para Segonha, vai para Pindamonhangaba, São Paulo. Vou mostrar para vocês esse trailer aqui que está fantástico. Vem embaixo de chuva aí. Vou mostrar para vocês como é que usa o trailer na chuva. O pessoal pergunta bastante se dá para abrir a tampa traseira. Vou abrir e vou mostrar tudo para vocês aqui. Então pessoal, nesse trailer, olha só, tem o suporte de bike, tem o todo, o lateral. Também temos aqui a escadinha, olha só. Eu vou abrir a tampa traseira, a tampa bi-partida. Eu vou ali dentro agora, eu vou abrir a tampa para mostrar para vocês. Então, olha só pessoal, eu aqui no trailer, na chuva, o pessoal pergunta bastante aí se pode usar. Ah, isso aqui é tipo uma janela. Então ela tem a calha, toda a vedação, tem três níveis de vedação, né? Tudo com borracha automotiva, material de primeira. Então você pode, mesmo com a chuva, estar utilizando aqui o trailer, cozinhando e ficando tranquilo aqui na boa, certo? Através dessa janela aqui que te dá um conceito aberto. Também tem o deck, né? Já mostro para vocês, dá uma espiadinha aqui, como ficou esse trailer aqui por dentro. Olha só, temos o beliche. Beliche bem bacana, é mais para as crianças aí, o beliche. A cama de solteiro aqui também, dá bem legal. E lá atrás, o clássico aí, colchão de casal, o espaço de casal aqui, certo? Pessoal, nesse trailer já tem muitos vídeos aí no canal deste Coruja 3.0. Isso é uma breve aí do trailer, né? Para vocês. Quem quiser ver mais, assista aí nos vídeos anteriores. E para quem está chegando agora, este é o clássico, né? O diferencial aqui da Aguiar Trailer. Só nós temos o modelo com o conceito aberto. E a tampa traseira, vou abrir para vocês. Demonstrar aqui também o deck, certo? O deck é uma plataforma que ajuda aqui para ter uma área, né? Então, você pode aqui ter a vista, ter o conceito de... Pô, o chão está molhado. Eu posso ficar aqui no deck também, né? Então, esse é o grande conceito. Quem gostou, já deixa o like, se inscreva no canal. E estamos indo entregar, embarcar na Segonha, esse trailer aí, certo?